Um bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar quero aqui agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e dizer, prefeito Romero, da alegria, da imensa alegria, da satisfação de estarmos aqui hoje celebrando a assinatura de ordem de serviço para uma obra tão importante de infraestrutura básica, Denise. Uma obra que vai beneficiar não só a Ramadinha, mas também o Botocondó. Então é uma obra de terra plenar de ruas, uma obra de pavimentação em paralepípedos, uma obra de esgotamento sanitário, sistema de drenagem urbana. Então é uma obra que ela vai complementar toda a infraestrutura básica aqui dessa região. E isso quem está de parabéns não é a prefeitura, não é o prefeito Romero Rodrigues, e sim a população da Ramadinha e a população aqui de Botocondó. Eu queria dizer a vocês que nós já realizamos 14 novas ruas aqui na região e vamos fazer agora mais 16. E essas 16 serão compostas por sistema de drenagem e esgotamento sanitário. Então é uma obra, um investimento acima de 5 milhões e meio de reais. São 16 novas ruas que beneficiarão a Ramadinha e o Botocondó. E queria dizer, prefeito Romero, que nós estivemos aqui há bem pouco tempo, diversas vezes, o senhor visitando as ruas e as pessoas não acreditavam, Márcio. E hoje o prefeito torna isso realidade. Então você, Romero, mais uma vez, você, eu costumo dizer que você é um idealizador de sonho. Você traz para a Ramadinha essas obras tão importantes que a infraestrutura. Isso mostra a sua responsabilidade, o seu compromisso e o seu amor pela cidade de Campina Grande. Muito obrigado. Obrigado.